Nós enxergamos que muitas das tomadas de decisões dentro da cadeia de suprimentos elas eram feitas ainda de forma muito isolada. Então a gente queria desenvolver métodos de otimização capazes de considerar simultaneamente problemas da produção, problemas de gestão de estoque, problemas de gerenciamento de frota de veículos e o problema de distribuição que a gente enxergava como o problema de roteirização de veículos para atender as demandas dos clientes. No contexto da indústria petroquímica existem um conjunto de refinarias que basicamente essas refinarias precisam tomar algumas decisões de forma integrada. Por exemplo, elas precisam decidir quando elas vão coletar insumo ou etanol, por exemplo, nas refinarias de cana-de-açúcar. Isso olhando ao longo do horizonte de planejamento elas também precisam decidir quando e quando produzir de gasolina pura e a gasolina comercial que é a mistura da pura com o insumo, ou seja, o etanol. Uma vez que ela toma as decisões de produção ela precisa decidir qual o tamanho do lote a ser produzido e o período da semana do horizonte do planejamento que vai ser feito nessa produção. Após isso, nós começamos a entender todas as variáveis de decisão do problema para que a gente num passo seguinte pudesse propor modelos matemáticos e métodos de otimização para resolver o problema inserido dentro da cadeia de suprimentos. Uma vez tendo esses modelos e os métodos de otimização nós partimos para a etapa final da tese que era a implementação desses modelos digamos, teóricos para a parte computacional. Então, a gente teve muitas horas de laboratório muita parte computacional e fizemos a implementação desses métodos e a validação dos resultados obtidos em casos avaliados no problema da indústria petroquímica. Esses resultados eles foram publicados em alguns periódicos internacionais durante os quatro anos do doutorado e também no ano passado nós recebemos um prêmio do Simpósio de Pesquisa Operacional da Maria no Rio de Janeiro aonde nós tivemos o melhor artigo de logística do Simpósio. Os resultados obtidos eles serviram para a gente validar o nosso método de otimização proposto mas também eles serviram para a gente comprovar que de fato você fazendo a tomada de decisão integrada considerando simultaneamente os problemas de produção estoque e roteirização de veículos isso pode levar a uma significativa redução dos custos. e aí Legenda Adriana Zanotto